A terapia da fala no Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central atua desde o nascimento e ao longo de todo o ciclo de vida das pessoas. Em saúde mental infantil, através da relação com a criança, intervenho e aplico técnicas específicas visando o desenvolvimento das competências comunicacionais e linguísticas e o desenvolvimento global. Em pediatria, a terapia da fala acontece mesmo antes do bebê nascer e acompanha passo a passo o seu desenvolvimento na alimentação, comunicação e linguagem. O trabalho em equipa e o apoio à família são determinantes para o bem-estar de cada criança. Ser terapeuta da fala é utilizar o tapete como mesa de trabalho. Por cada vibrão completo, estar mais um centímetro perto de casa é sentir cada conquista como nossa e vivenciá-la no olhar dos pais. E assim, estar no caminho certo. É celebrar cada mamada, vibrão, refeição, som, palavra como uma vitória. Por mais pequena que esta possa parecer, é trabalhar em equipa com as famílias, adaptando-nos às suas realidades, pois todos são diferentes e especiais. Tenho o prazer de ser a cada dia ao que escolhi, terapeuta da fala. Trabalhamos em equipe com as famílias. Ensinamos a criança a ouvir e compreender o que ouve para receber todo o mundo auditivo. Habilitamos a respiração, a fala e a linguagem para que a criança faça ouvir a sua voz. É diariamente fazer a diferença na vida das crianças e suas famílias, numa área do desenvolvimento tão essencial para a vida relacional e afetiva, como é a área da comunicação. É fazer a diferença na comunicação e de glutição na fase mais difícil dos nossos pacientes e suas famílias. É maximizar a comunicação do doente para transmitir sentimentos e vontades. É promover uma alimentação segura, de modo a que esta continua a ser um ato social e de prazer. É criar uma relação empática com o doente e família, fomentando a sua autonomia. É dar e receber emoções e aprendizagens que nos enriquecem diariamente. É aprender com os obstáculos e partilhar com os nossos doentes a alegria de cada vitória, fazendo a diferença na sua vida, quando por diferentes razões perderam a funcionalidade na comunicação ou na alimentação. É viver com o doente as suas derrotas e vitórias. É um caminho de fundo conhecimento, com entrega, com paixão e altruísmo. É uma profissão que mostra diariamente como o amor que coloco no que faço, influencia os resultados que quero alcançar. Faz a avaliação e a terapêutica de pessoas adultas com alterações da voz, da fala e da demotição. A surdez do adulto faz a avaliação e a intervenção da comunicação pré- e pós-implante coclear. É cuidar da comunicação humana, da linguagem, da fala e da voz, do beber e comer de forma segura, na relação, na conversa, no fascínio do encontro com o outro, com sons e escritas, palavras, gestos e olhares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto